Informo aos senhores, ao plenário e aos demais interessados que nós temos três tribunas reservadas para hoje. Informo também que houve mais solicitações, mas infelizmente o nosso regimento interno e o andamento da sessão só permite três tribunas por noite. E as três tribunas solicitadas por ordem de chegada, por ordem de prioridade, foram as seguintes. A tribuna solicitada pelo senhor José Oliveira, que discorrerá sobre o segundo Fórum de Sustentabilidade. A tribuna solicitada na ordem pela senhora Eunice Lopes, que discorrerá sobre a questão dos direitos dos trabalhadores e a tribuna solicitada pela senhora Maria do Carmo Batista Santos, que é da Comissão de Monitores, que discorrerá sobre a redução da jornada de trabalho. Pela ordem de inscrição, a presidência oferecerá a palavra, conforme prevê o regimento interno, à senhora Eunice Lopes. Eu peço para que o vereador Jorge passe a adentrar ao plenário a senhora Eunice Lopes, que é diretora do Sindicel. Senhora Eunice, a senhora já conhece o roteiro, o funcionamento da casa, portanto não cabe aqui fazer as delongas que já são conhecidas. A partir de agora, a senhora terá cinco minutos para discorrer sobre o assunto que ele traz aqui. Muito obrigado pela presença. Obrigada a você, presidente. Obrigada a todos os vereadores e todos os servidores, que mais uma vez dá uma demonstração de organização. A princípio, nós já havíamos agendado a nossa estada aqui há alguns dias para tratar do projeto moradia. Mas, infelizmente, o governo vem soltado alguns pacotes e nós queremos discutir isso com os vereadores, porque cabe a essa casa dialogar com o Executivo para garantir os direitos trabalhistas. A lei não se muda assim em gabinete. A lei precisa ser discutida e nem na mesa de negociação essa retirada da licença-prêmio foi discutida. Primeiro, não podemos ser hipócritas. Esse não é o primeiro governo que mexe na nossa licença-prêmio. Tem governo que ele só não tornou público, mas acaba tendo um período que, às vezes, não pagava a licença-prêmio, mas era um período breve. O problema do governo é que a gente não sabe qual período que vai ser isso. O governo diz que a partir de 1º de junho e a sensação da categoria é que isso pode ir além. E o sindicato não tem acordo. Conversamos com o Tércio e era para uma medida de contenção de despesa. Contenção de despesa não pode ser feita o corte primeiro nos trabalhadores. A lei 41 é clara. Ela garante o nosso direito, a licença-prêmio e esses trabalhadores, vereadores, ficam cinco anos sem faltar para ter o direito a essa licença. E o que ocorre é que os faltosos estão, inclusive, tirando sarro dos trabalhadores assíduos, porque parece que o governo fez uma inversão. Quanto vender os 10 dias de férias, ele é direito do empregador, isso a gente já conversou com os servidores. Então, o governo não tira um direito dos trabalhadores dos 10 dias de férias. Vender 10 dias de férias, cabe ao empregador se ele quer ou não e o sindicato defende que os trabalhadores descansam, mas também poderia ter sido discutido com a categoria. E também o acordo coletivo. Tem algo que é muito caro para nós, aqui tem os vereadores que votou e votou com louvor, que é o projeto de moradia para servidores. O governo assina projeto de moradia, o governo assina plano de carreira, o governo assina dos professores, que é a tabela da COCEM. Então, várias assinaturas de um acordo coletivo que ele ainda não se cumpriu e o governo não sinaliza quando vai cumprir. Então, aqui tem várias comissões. Nós não fizemos convocações da categoria geral. Tem comissões de monitores, comissão de... Todo mundo levantando cartaz, não adianta, não vai dar tempo de ler. Pode levantar, mas não vou conseguir. Redução dos terrenos. É importante que o governo repasse. Inclusive, a gente conseguiria verba do governo federal junto ao governo para essas moradias. E o nosso apelo até justiça precisa ser feita. Eu tinha conversado com o vereador Ronei na sexta-feira e o vereador nos disse, mas já estava convocada, que me parece que a bancada governista já está dialogando com o governo no sentido dessa nossa licença-prêmio. Aqui só tem 30 guardas que já conquistaram licença-prêmio. Tem três da saúde que já conquistaram licença-prêmio. E nós estamos aqui por esses N pacotes. O governo precisa discutir mais conosco. Se o governo quer que nós ajudamos essa cidade a avançar. Porque, bem colocado ali, como o doutor Júlio cita, é os servidores efetivos que levam essa prefeitura. Então, precisa dialogar conosco para que a gente possa continuar ajudando. É isso que a gente quer. Quer que a prefeitura avance. E nós queremos, vereador Ronei, você me disse sexta-feira, que a bancada governista está se reunindo para isso, que reúna o nosso prazo para tudo o que está acontecendo nos servidores e até dia 13. E é semana que vem. Caso não aconteça, a categoria já votou nos dois RLT, que pode votar a ter greve na categoria e cabe a nós, o sindicato, ajudar. Preocupante também. Na Escola Jamilho, o governo diz que ele não é favorável à redução de jornada. Redução de jornada, ela é cara para muita gente aqui que eu sei. Vereador Eric, que estava na redução de jornada conosco, defende. Vereador Wilson, vereador Ronei, vereador Jorge. Hoje, vários vereadores já estiveram conosco, Farid, nessa causa para redução de jornada. Então, se o governo vai dizer que ele não é mais favorável à redução de jornada e assinou um acordo coletivo e criou uma polêmica na categoria, o governo precisa dizer para nós. Então, por favor, pague a nossa licença-prêmio, porque é calote o que a prefeitura está fazendo. Pois bem, a bancada governista, os vereadores que estão aqui, estão sensíveis a essa causa, a situação do cancelamento. Como a Anice bem comentou, a questão da venda dos 10 dias de férias é algo que, em tese, não interessaria para o empregado, interessa para o empregador. Mas a questão da licença-prêmio, nós estamos sim discutindo com o governo, a bancada governista, os vereadores estão sensíveis a essa situação. Nós entendemos a necessidade dos servidores que já ganham baixos salários e já têm todas as dificuldades para desenvolver a sua atividade no ambiente de trabalho. Entendemos que a licença-prêmio, transformada em recurso, em dinheiro, ela é fundamental para garantir um pouquinho mais de condições de vida para os servidores. Nós estamos sensíveis a isso e estamos dialogando com o governo para buscar uma alternativa, para evitar qualquer tipo de situação que venha a comprometer a dignidade do trabalhador e do servidor. Os senhores e senhoras têm a nossa sensibilidade com relação a essa questão e nós estaremos ao lado de vocês para fazer essa batalha, essa luta e buscar reverter essa situação. Agora, a próxima tribuna, solicitada pela senhora Maria do Carmo Batista dos Santos, eu peço para que a vereadora professora Érica Monteiro faça adentrar ao plenário a senhora Maria do Carmo Batista dos Santos, que discorrerá sobre a redução de jornada para as monitoras e monitores. Senhora Maria do Carmo, muito obrigado pela presença, salvo o melhor juízo, me parece que é a primeira vez que a senhora utiliza a tribuna desta casa. Seja bem-vinda, muito obrigado pela presença. Conforme prevê o nosso regimento interno, a senhora terá também cinco minutos para tratar do assunto que lhe traz aqui. A senhora tem a palavra. Muito obrigado, senhores vereadores, plateia presente, colegas, servidores municipais. Muito obrigado pela presença aqui hoje. Eu sou monitora de um centro infantil e estou aqui em nome da comissão tirada no seminário pela luta das monitoras no Sindicel. Nós tivemos em nosso seminário, assim, discutimos sobre o nosso trabalho em creche. É desgastante, nós não estamos... Estamos descontentes com o que anda acontecendo. Por quê? Nós trabalhamos dez horas por dia dentro do mesmo ambiente, cuidando, responsabilidade com as crianças, de outras pessoas, nem sendo nossos filhos, né? Difícil, uma responsabilidade muito grande. E o prefeito até agora não cumpriu o acordo coletivo sobre a nossa redução da jornada. Sabemos que em outras cidades, como Campinas, Paulínia, Hortolândia e até mesmo recentemente, Corderópolis já teve redução da jornada. E nós estamos lutando, lutando e até agora não conseguimos. Nós trabalhamos no ambiente dez horas por dia. Cuidamos dessas crianças como se fossem nossos filhos. E, além disso, dessa responsabilidade, nós ainda temos que fazer planejamento de atividades, temos que fazer diário de setor. Isso, coisas que não estavam previstas no nosso edital. Quando prestamos concurso para a monitora. Nós amamos o que fazemos, nós gostamos do que fazemos. Mas eu acho que nós precisamos ter um salário digno para isso. E também o nosso sonho, que é a redução da jornada. Então, nós estamos aqui hoje, eu, em nome de todas as monitoras aqui presentes também, pedindo o apoio dos senhores vereadores, para que intervenha junto ao prefeito, para que se forme essa comissão e que se, pelo menos, discuta sobre a nossa redução da jornada. Porque até agora nem discutir, nem falar nada, nada. Então, a gente fica esperando, ele promete no acordo, a gente espera, ele promete, a gente espera e nada se cumpre. Então, é por isso que nós viemos aqui hoje, para defender a nossa redução de jornada de oito para seis horas por dia. E pedimos a colaboração dos senhores vereadores também, para que intervenha junto ao prefeito, para que seja, pelo menos, formada essa comissão, que discuta essa redução da jornada. As monitores estão ficando doentes, é problemas de lombalgia, é problema de depressão, vários tipos de doenças que a gente contrai nesse trabalho. Então, nós estamos pedindo, encarecidamente, o apoio dos senhores vereadores quanto a isso. E nós, também, monitores, estamos na luta também pelo projeto Moradia, pela tabela da COSEM dos professores, porque trabalhamos diretamente com eles também. E tudo mais aí que está sendo prometido, prometido, e que não está sendo cumprido. Por favor, pedimos a intervenção e a colaboração dos senhores vereadores. É o que temos para o momento. Da mesma forma, senhora Maria do Carmo, a senhora pode contar conosco para tratar esse assunto. É uma demanda justíssima que os trabalhadores trazem para nós, e, sem dúvida, nós estaremos lado a lado para fazer essa batalha e cobrar o prefeito municipal, a prefeitura municipal, para que implante um projeto gradativo. Nós sabemos que a redução da jornada para os monitores não vai acontecer do dia para a noite, de um ano para o outro, porque é algo muito complexo. Mas precisa começar esse estudo para que a redução da jornada aconteça de forma gradual, paulatina, para que, em um futuro breve, nós consigamos reduzir a jornada para as monitoras. E vale a pena lembrar que tem a redução da jornada para os enfermeiros também, para a saúde, que é uma outra demanda importante para a categoria. A próxima tribuna, esta de 10 minutos, é importante frisar para aqueles que não conhecem a rotina da Câmara Municipal, que nós temos dois tipos de tribunas, uma tribuna de 5 minutos para assuntos emergenciais do dia e uma tribuna de 10 minutos para um pré-agendamento, para aquelas pessoas que solicitam a tribuna com uma razoável antecedência. Por isso, a diferença, tribuna de 10 minutos e de 5 minutos. A próxima tribuna será uma tribuna de 10 minutos, pelas razões que eu acabo de explicar. E o orador que utilizará a tribuna é o senhor José dos Santos Oliveira. Eu peço para que o vereador Aloysio passe a adentrar ao plenário. o senhor José dos Santos Oliveira, que discorrerá sobre o segundo fórum de sustentabilidade e zelo urbano. O senhor José Oliveira, o senhor já conhece também a rotina desta casa, já esteve em momentos anteriores, portanto, é dispensada a explicação usual. O senhor tem a palavra a partir de agora. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, senhor presidente, nobres vereadoras... Deixa eu suspender os trabalhos um minuto, senhor José Oliveira. Os trabalhos estão suspensos. Eu peço para que a plateia, o público, da mesma forma, possamos dar atenção aos que assim acharem que devam sair, não tem problema. Os que desejarem ficar no plenário, eu peço para que acompanhem com atenção o pronunciamento, que também é bastante importante. Então, antes de dar a palavra para o José Oliveira, eu vou esperar as pessoas que desejam sair do plenário, que assim o façam, para que nós possamos transcorrer a sessão da melhor forma possível. Os trabalhos estão reabertos. Com a palavra, o senhor José Oliveira. Senhor presidente, é uma grande honra retornar a esta casa. Nobres vereadoras e vereadores, eu sou José Oliveira, eu trabalho com sustentabilidade, sou voluntário do programa Cidades Sustentáveis. E o motivo que me traz a essa casa, a ação essa que sempre me deixa muito feliz, muito à vontade, pela sempre gentil recepção que todas as vereadoras e os vereadores manifestam à minha pessoa, ao sistema que trago. Em setembro de 2012, onde estava acontecendo a campanha política, nós criamos uma situação em Limeira para que a cidade tivesse oportunidade de figurar no cenário nacional como cidade sustentável. E na época, o nosso prefeito participou do evento de lançamento, que aconteceu na Unip no meio de setembro, salvo engano, dia 21 de setembro de 2012, e disse claramente que assinava o programa Cidades Sustentáveis porque aquilo vinha de encontro ao plano de governo e assim o fez. Meus prezados e prezadas com cidadãos de Meirense que nos acompanham, a pergunta que faço nesse momento é o que mudou? O que significa? Qual o conhecimento que a população tem do programa Cidades Sustentáveis? Então, veja, é sim de grandiosíssima importância a participação da nossa cidade nesse programa. Veja, o Estado de São Paulo tem 645 municípios, 52 municípios apenas participam do programa Cidades Sustentáveis, isso significa que apenas 5% dos municípios, 6% mais ou menos dos municípios do Estado de São Paulo participam nesse programa. E se pensar em esfera nacional, um país com 5.570 municípios, apenas 256 municípios, os governos municipais assinaram a carta compromisso com o programa Cidades Sustentáveis, o que significa que a administração do município, cujo governo assinou esse compromisso, se compromete internacionalmente com a administração pública focada em sustentabilidade. É importante entender que uma cidade sustentável, imediatamente nós ligamos isso às questões ambientais, e também é às questões ambientais. Mas não dá para pensar uma cidade sustentável quando ela tem alto índice de violência, quando ela tem alta quantidade, né, de população de rua, quando ela tem trânsito cada vez mais complicado, mobilidade urbana cada vez mais travada, índice de desemprego, não é verdade? Enfim, então a sustentabilidade, ela compreende uma esfera ampla, absurdamente ampla. Estou aqui nessa casa hoje, seu presidente, nobres vereadores e vereadoras, para dizer que, no meu entendimento, chegou a hora, chegou o momento de a gente envolver um pouco mais a sociedade organizada, a sociedade civil, entendendo que nós estamos tendo a oportunidade de fazer um grande marco no nosso município, transformando essa situação em que a nossa cidade se encontra em algo transversal, em algo que vai além deste governo, em algo que vai além dessa gestão. Nós podemos criar uma situação em que a população, após passar essa gestão, após passar cada um dos nossos compromissos, seja ele público, seja ele na iniciativa privada, ou pura e simplesmente como cidadão, nós vamos poder deixar um legado para a nossa cidade. Então, eu quero fazer um pedido aos senhores e às senhoras, seria mais prático da minha parte, lançar a mão da lei criada, proposta pelo vereador Jorge Freita, lei 5066, lei do cidadão legislador, fazer uma proposta de lei para que seja apreciada, eu tenho certeza que seria pelo menos estudada pelos membros dessa casa. Mas a minha parte seria abrir mão do conhecimento, da experiência que tem os senhores e as senhoras. Salvo engano, aqui está presente 12 partidos, pelo menos, me desculpe se errei a conta, 21 vereadores. E no modelo democrático, nós temos liberdade para pensar diferente. Então, qual grande seria o desafio de criar algo comum, algo que de fato nos une? E acho muito difícil surgir um homem e uma mulher com o discurso que vai nos unir. Mas existe uma coisa que nos une aqui e isso é inquestionável, o tema da sustentabilidade. Isso nos une. No início da sessão acompanhava a discussão dos vereadores com relação a resíduos sólidos descartados de forma incorreta, a ecopontos, a questão do descarte na zona rural, etc. Quer dizer, há claramente percebido o interesse em cada homem, em cada mulher presente nessa casa, presente nessa plateia, nessa cidade, de ter uma cidade sustentável. Há um desejo iminente. Só que não há milagre. Não há fórmula mágica. Não vai chegar algo que diz, olha, assina isso aqui e a cidade se transforma. Não. Isso vai depender de ações planejadas, ações estratégicas. Então, eu peço aos senhores que criem de forma diferenciada a Comissão de Sustentabilidade. O vereador Bruno Bortolã, em seu curto período que esteve nessa casa, em fevereiro de 2013, ele lançou a Comissão por Municípios Sustentáveis. Eu participei de algumas reuniões, mas hoje eu não encontro mais informações sobre o resultado, sobre a produção que essa Comissão teve. E nós precisamos urgentemente criar isso novamente, porque, se não o Programa de Cidades Sustentáveis, que a cidade faz parte, ele fica na gaveta, ele fica de conhecimento somente do grupo que criou. Nós somos membros, nós participamos de um grupo de cidades cuja a administração assinou esse compromisso e o que está valendo, o que está mudando, qual a diferença efetiva que nós estamos percebendo. Eu quero que os senhores e as senhoras acessem para que vocês conheçam o que é o Programa Cidades Sustentáveis. Eu quero que entrem no site www.cidadesustentáveis.org.br. Lá tem um link chamado Indicadores. Clique lá e você vai ver a cidade de Limeira e indicadores como, por exemplo, o número de acidente envolvendo ciclista com morte no município em determinado período. A quantidade de quilômetros de ciclovia que tem na cidade. A quantidade de metros quadrados de área verde que tem na cidade. Então, são indicadores importantes para a gente perceber ao longo do tempo se a cidade está progredindo, regredindo ou simplesmente estagnando. E acreditem, quem pode, de fato, fazer isso acontecer de forma precisa, de forma objetiva e com resultados percebíveis é a sociedade e a sociedade organizada. É a sociedade que tem a coragem de abrir mão de toda e qualquer vaidade, de todo e qualquer interesse político partidário e foca pura e simplesmente na causa da sustentabilidade. eu tenho certeza que esse tema não vai encontrar resistência entre os senhores e as senhoras. Eu tenho certeza que nós podemos criar uma comissão da sustentabilidade onde exista a presença seja uma comissão permanente, que a sustentabilidade é algo permanente, não dá para estudar por um período, fecha a pasta e está resolvido. É algo que precisa de continuidade. Então, nós podemos sim criar uma comissão com presença de vereadores, com presença de pessoas do executivo, do judiciário, da sociedade civil, da iniciativa privada, das ONGs e demais entidades, igrejas, enfim. Porque é um tema que interessa a todos, independente de interesse de orientação política, partidária, independente de pensamentos estratégicos, enfim. O tema da sustentabilidade, eu penso que isso nos une de forma indiscutível e todos, sem exceção, todos nós temos a contribuir, todos nós temos a fazer para que a nossa cidade, ela não simplesmente apareça em indicadores, ela não simplesmente tenha títulos a ostentar. Quem teve e vai ter oportunidade de participar de reuniões na sala de reuniões do gabinete do prefeito, vai ver um quadro na parede lá, de dados sustentáveis. Mas o que efetivamente isso representa para a nossa população, para as pessoas que moram aqui. Então, prezados e prezada, existe sensibilidade do governo, existe interesse claro desse governo, existe apoio de todos os vereadores, porque nós conseguimos a assinatura apoiando esse programa, agora nós precisamos quantificar isso, nós precisamos transformar isso de maneira que todos realmente vejam os resultados, o que significa participar do programa Cidade Sustentável. Muito obrigado. Peço para que o vereador quem é que trouxe o José Oliveira? Foi a Luísio. Peço para que o vereador Aloísio conduza até o plenário o senhor José Oliveira. O vereador, o ativista social, político, comunitário José Oliveira, toda vez que ele vem aqui na tribuna da Câmara, ele nos dá um puxão de orelha bastante interessante. Desta vez não foi diferente. Zé, me permita, José Oliveira, com certeza a tua provocação ela é fundamental. Eu já diria que inclusive nós vereadores já podemos pensar e para a próxima semana propor um projeto de resolução criando uma comissão neste nível que possa permitir a participação de outros agentes para além do poder legislativo. Com certeza José Oliveira e outros que assim interessarem para discutirmos a efetivação do programa Cidades Sustentáveis em Limeira. este pacto foi assinado pelo prefeito municipal e eu estava na ocasião inclusive e é um pacto bastante interessante que proporciona medidas a curto, médio e longo prazo para trabalhar os conceitos de sustentabilidade. Com certeza a Câmara Municipal terá muito a contribuir com a ajuda do José Oliveira para essa questão. Eu acho José Oliveira que na próxima segunda-feira com certeza essa Câmara já estará tratando desse assunto e eu tenho certeza que os demais vereadores assim o desejarão. Como você disse é um tema que nos une. Nós temos dois minutos e um inscrito que é o vereador Júlio. Portanto com a palavra o vereador Júlio. Senhor presidente novos pares público aqui presente eu apenas me levanto para mais uma vez estar consolidando aí minha palavra no que diz respeito ao apoio aos servidores públicos que é inadmissível um governo que dirige um milhão e quinhentos mil para publicidade um governo que subsidia oitocentos mil reais para passagem de ônibus um governo que aumenta três reais a passagem de ônibus para o usuário um governo que perde o conselho de saúde por falta de documentação é impossível tirar benefícios daqueles que trabalham na máquina aqueles que fazem com que de fato a prefeitura ande e caminhe então o meu amplo geral e irrestrito apoio aos servidores públicos municipais para que eles possam de fato não perderem hipótese alguma os direitos conquistados senhor presidente faço um apelo aqui a vossa excelência que quando encerrar a sessão que já havia programado uma tribuna livre mas é a terceira nós já fizemos várias vezes isso que a vossa excelência permitisse mesmo com a sessão encerrada que o cidadão André Dias pudesse fazer uso da tribuna antes que nós fôssemos para o intervalo regimental mesmo com a sessão fechada muito obrigado senhor presidente os trabalhos estão a presidência suspenderá os trabalhos por esse minuto e os vereadores que assim o desejarem quiser dialogar com o senhor André fiquem à vontade eu já tinha dito para o vereador Júlio que nós temos três tribunas por segunda-feira e que a presidência precisa ser rigorosa com relação ao cumprimento do regimento interno da Câmara Municipal de Limeira o senhor André já utilizou a tribuna aqui mais de três ou quatro vezes conhece bem o procedimento portanto a presidência suspenderá os trabalhos e os vereadores que assim o desejarem poderão ficar no plenário para tratar desse assunto com o senhor André os trabalhos estão suspensos decretado intervalo regimental de 15 minutos vítimas de violência oferecendo um paro obrigado senhores vereadores eu volto a casa para humildemente pedir novamente que vocês tomem consciência da planta genérica que está aí às portas todos nós sabemos que após as eleições essa planta genérica vai vir à casa para ser aprovada isso inevitavelmente vai quebrar a cidade isso vai ser um caos na cidade porque o que me consta que o próprio comércio de Limeira a região central de Limeira nessa planta genérica pode subir até 200% e alguns condomínios até 400% isso é um absurdo eu venho aqui quantas vezes for quantas vezes preciso for mas eu venho aqui pedir encarecidamente para que os vereadores não aprovem essa planta genérica isso não pode acontecer na cidade e sim aprovem algum outro termo alguma outra lei e sim abaixe alguns IPTUs que estão aí absurdos para que a gente não precise mais entrar na justiça e recorrer à justiça e seja feito depósito em juízo então eu peço por favor senhores vereadores coloquem a mão na consciência pensem antes de aprovar essa planta genérica que seja uma coisa muito bem estudada que não seja uma aprovação em caráter de urgência isso não pode acontecer na nossa cidade eu peço por favor eu volto quantas vezes precisar venho com documento venho venho hoje hoje eu aproveitei e foram feitos algumas mudanças a imprensa me procurou semana passada porque a prefeitura mesmo por algumas ações que nós entramos na prefeitura em caráter administrativo e a prefeitura mesmo abaixou em alguns casos então a imprensa me procurou a televisão me procurou então por isso que eu pedi para que acontecesse isso hoje para que a coisa não pare para que se continue então eu peço que os senhores pensem bem no assunto antes de voltar a planta genérica porque vai ser um caos para a nossa cidade a situação já não está boa a situação eu trabalho no comércio de imóveis a situação acalmou não está mais aquele a bolha não explodiu porque não vai explodir mas a situação não está fácil e se aumentar o IPTU vocês coloquem aí é simples vocês coloquem imobiliárias funcionários dizer vai ser um caos então agradeço por me deliberar esse horário esse chato aqui que toda vez vem estudiar de vocês mas por favor pensem bem muito obrigado aplausos Obrigado.